Galera, quem assistiu o primeiro vídeo, esse é só o segundo, do Bic lá, do nosso amigo ali, ó Os parceiros aí de Afogado Negazeiro aí, ó Aqui, ó, tá quase equalizado, pra quem tava todo no outro vídeo, né Vamos fazer mais um teste rapidão aqui, pra não ficar um vídeo muito longo Vou dar um spray neles aqui Ó, já o outro, esse aqui já parou, ó Parece que caiu, a última bagaceira caiu foi no outro vídeo Ó, já tá quase equalizado, galera Ó, aí, tá vendo? Tá quase chegando lá Mas tá equalizado já Vou dar mais uma atualizaçãozinha aqui, vai ficar no grau Já passou pela cuba Aqui, ó, cuba aqui, agora tá nas flautas Deixa eu ver se ele tá mais satisfeito Tá, tá com uma cara mais legal aí, tá Vai ficar bom, vai ficar bom, galera Aí, ó Dez, dez e dez Equalizado, pronto E aí, ó Tchau.